Batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Batalha de sangue é Batalha Brasil Batalha mais sangrenta do que filme da Kill Bill Batalha de sangue é Batalha Brasil E essas rimas são mais quentes do que tiro de fuzil Batalha de sangue é Batalha Brasil E essas rimas são mais quentes do que tiro de acó Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai nascer 3, 2, 1 As rimas são quentes, truta, isso é fato Aqui é fuzil e AK Aqui é só de pega-sapo Aí é foda, como que eu vou te respeitar Você vai tentar atirar Pela pula-tra que vai mandar o tiro Eu assimilo Só que esse cara aqui é só um saco de vacilo Aê, meu truta Eu vou ter que te matar Meu tiro é de rima Esse daqui é outro tiro que tá acostumado a dar Demorou Só que na verdade cê não anda bem E a cabeça que abastece é a arma que cê diz que tem E sem maldade meu mano agora eu vou te matar E facilmente meu mano agora eu vou analisar Cê é tiro de fuzil Só que eu vou te falar São Paulo Racionais Não vou falar da RHK Cê vem de RHK Só que eu vou matar você Com a bala de RHK O colete é de RAP Minha arma é tipo sabente E só demorou Meu truta sem maldade Agora você ramelou Minha arma é de água mesmo Então você é o traíra Porque minha arma é verdade Cê morre afogado nas próprias mentiras É, porra afogado nas minhas próprias mentiras Então pode falar que você vai me dar a mira Só que tá ligado parça Que cê é um bosta A arma nunca não foi nada Quem nasceu com alvo nas costas Cê nasceu com alvo nas costas Eu nasci com alvo na frente Pra ver como cê é um bosta Eu já vi que esse cara Eu não me identifico O alvo tá nas costas Porque nem homem Pra você encarar o conflito Meu alvo no conflito Tá ligado Até porque quer paz Bem em guerra Eu quero em dobro Só que tá ligado parça Que eu tô mais esperto Cê nasceu com alvo na frente Bom que veio de peito aberto Eu vim de peito aberto Eu truta sem maldade É melhor cê ser esperto Vim de peito aberto Na rima que eu faço Em minha cima Voa é no pote dos peitos de aço Demorou Vai voar Tá ligado meu parceiro Então você pode pensar Na pomba branca Que é da paz Esquece mano Que eu vou dar o tiro pro alto E cê vê que não é só ela Que morre por voar demais Deixa Me pariu mano É isso aí Então vamos de votação Ei, ei, ei Peraí, peraí, peraí Peraí, ei Família Vamos puxar a votação aqui Certo? Pronto que começou Eu quero muito barulho Para quem gostou Da cima de Basque Barulho para quem gostou Das rimas de CROI CROI 1 a 0 CROI 1 a 0 Demorou irmão? É isso aí Mas tudo que vai e volta Certo? Nada, nada, nada Tá pertinho Tudo que vai e volta Tá com o bicho Que eu tô dando resposta Vamo, vamo, vamo Família Vamo grito, velho Puxa aí Aê, ele fez a boa Fiz a frente Vamo, vamo lá em cima Vem família Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Cês vieram de muito longe Só pra nos ouvir rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Ele se também vem de longe Ele quer te ouvir gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Demorou, demorou Ó, ó, ó Três, dois, um Demorou Quanto tempo falou que ia atirar Isso na verdade acho engraçado no meu lugar Porque com o tiro esse cara tenta me matar Isso nem eu consegui, mas se quiser pode tentar Porque não vai dar nada Cê sabe meu parceiro Cê sabe do bagulho que rimo o dia inteiro E hoje eu mostro que eu tenho proceder Minha boca a mente oferece perigo mais que você E aí eu consegui me matar Da hora meu rapaz Cê conseguiu porque cê é incompetente em tudo que faz Aê, eu sou sagaz Aê, ele falou que vai me matar por eu voltar demais Voar demais Ó, que maluco cabuloso Me matou por eu voar demais Eu morri como homem Cê mata comigo invejoso, né não? Ele tem que confiar Ele não pode ver ninguém subindo Porque vai derrubar qualquer afé Você morre como homem Vai ter o prêmio da sua guerra Eu não te mato mano A gente não te humilha É que eu fujo da guerra Pois volta vivo pra minha casa Não é prêmio da guerra E sim o da família Da hora legal Infelizmente cê vai voltar Sabendo que mandou mal No morro da dinatória Abraçado com malote Eu venho aqui na frente Tô risada da cara da morte Demorou 3, 2, 1 Demorou Só que você ri na cara da morte Cê sabe porque agora Que você tá sem sorte Tentei cê é me matar Encontrei rap na batida Foi assim que eu aprendi a rir na cara da minha vida Não dá nada Então ele assume agora Sua vida é uma piada Caralho Aí é conta de te respeitar Meu truta cê só vem aqui Pra me fazer rachar Realmente meu parceiro A minha rima é uma piada Mas é só pra quem entende Comédia não arruma nada Acabou com outra pessoa Todas as rimas que cê mandou hoje Gastão Nossa Minha vida é uma piada Suave Ele falou Que comédia não arruma nada Comédia que é você Que você não arruma nada Piada igual sua rima Que cê manda É manjada Fichou Terceiro 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 Família Seguinte Seguinte Ó Pela plantéia Deu pra considerar o terceiro Mas tem direito de pedir mão É você que sabe É você que sabe Você tem direito de pedir mão Pelo segundo round Tá ligado Então tá bom Família então é o seguinte Mano é direito de MC pedir votação Tá ligado Então o que acontece É Prontinho que começou Mano eu quero barulho Para quem gostou das rimas de Croi Barulho pra quem gostou Das rimas de Bosque Vem com a mão lá em cima Vamos lá rapaziada Mano eu não consigo entender você Eu juro por Deus que eu tento entender Você grita pra caralho achando que você vai convencer De grito truta aqui na Zil nós já tem o FLB Tá se lembra Mas não precisa da sua cima Esse cara falou um prago e desanima Você não arruma nada Eu tenho conteúdo eu não arrumo nada Na sua mente eu bagunço tudo Eu tô lembrando se tu é FLB E sua irmã do que você tem de proceder Aí gostou de cê citar da FLB Vou matar o seu cabaço e depois eu quero você Você não pode fazer nada 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 você Porque você pagou descanso Eu que quero te entender Então vou acreditando o nome dos outros Aí cêis grita e ainda consome Ele fala que quer o cabaço e na batalha fala Que quer outro sujeito homem Aí meu mano não eu respeito sua opção Mas falar pra todo mundo aqui que cê quer o cara Aí meu truta não se espana não Sem maldade você acha isso engraçado Aí sem maldade você sai abaleado Se fosse isso mano não tinha nada a ver Que eu tenho muito amigo gay que é mais homem que você Que rima tática os cara é mais homem Pelo jeito ele descobriu na prática Aí sem maldade esse cara aqui é mão patifaria Só ele ele quer mandar papo sério Era zoado na escola e ia pra diretoria Demorou, demorou, demorou Manda um papo sério Pra mostrar que consciência não é uma pista mítica Sua Tati quer zoar quem morre em todas as estatísticas Aí sem maldade parça você é otário Agora eu provei que você é um salavário Nossa ele fala das estatísticas, ele é serião Se você levasse a sério eu não tava usando morte Pra ganhar uma competição Vocês veem a diferença de quem fala a verdade Quem gosta de inventar Eu falo aqui pra zoar Ele fala só pra se vitimizar É, os que morreram eu vou citar na batida Você sabe o bagulho e uma fita foi percebida Agora tá ligado e me causou ferida A morte do meu semelhante que me fez valer a vida Demorou, é a morte do seu semelhante Só que ele não tava falando de negro Tava falando de homossexual antes Tá suave meu truta, por isso que ele vai pra vala A morte do meu semelhante Você não tá respeitando nem o seu lugar de fala Aê, respeito o meu lugar de fala Eu sinto até as mona, as mina e os negros Sabe, não tem problema Que meu lugar de fala não é esse que cê fala É a fala de quem não tem voz perante esse sistema Fechou! Eu parei que ia ser mata-mata Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos Barulho pra quem começou Barulho para as rimas de Bosque Diferentemente para quem gostou da rima de Croix Barulho para a família, pela plateia, pelo Croix